A CIDADE NO BRASIL E também tem duas horas de almoço, pode ser que, pode ser que dê para matar algum coelho, pelo menos vai dar para os contos de estigório e as pernas focar-lhe-me aos informes, que não se abrir a calça, não sair em mente, eles estão gudos, eles estão com os novos, vamos lá ver, aos domingos tem sido muita gente, tudo concentrado ali na rada azul de Moscou, o gajo daí está praticamente fechado, e depois o pessoal concentra-se tudo ali e torna-se difícil, torna-se difícil encontrar um lugar e ter bastante lugar para correr, no primeiro dia caçamos cerca de meia hora, fomos meia hora para cima na uma grota e na mesma grota mais 10-15 minutos para vós, na mesma grota. Por isso, por isso eu pedi, por isso permanecer, porque às quinta-feira está aberto, está só todo dia, hoje, se salve o bebo, vinte e oito que eu te digo, se vai ser como um teste, às vezes, em poucos minutos te monta dois ou três coelhos, outras vezes, ela não está, mas como estão, possivelmente menos jantos, e a hora que há, são 11h30, 11h30, pode ser que as coisas correm em banco, começa a cuscão de trabalho em banco, há algum cachorro que vai-se começando a meter, se não está a roubando, oito é-me forte, fazem a cada cadarres morrer este ano, cinco cadarres mais, na minha batalha, de cigão, na fragata, por noite, há uma diferença de novo, para cadarres deixar muito a causa. E aí pá, mas pronto, se achariam os coelhos, o meu pequeno é moto nenhum, se os cãos não me apontar, não costumem apontar, o meu soldado já está ficando para trás, já fico em casa, porque está ficando com o meu pequeno, já um cão com 12 anos, mas se, como eu estava 10 anos, os cãos não me apontar, se viarem para o carro, já fico em contato, mas são uns coelhos, não irem para o carro nenhum apontar, e para sempre, e vi para vós com saúde, ah, o principal, vamos lá ver como é que E aí Olha aí Olha aí Olha aí Mulher aqui! Pula! Paga aqui Pá! Pá! Quem dá? Quem dá? Deve ser aqui... E aí, e aí, e aí, é aí! Tome, te Tome, tome, tome! E aí, tome, 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 tome. E aí, e aí, e aí! Olha aqui. Vou te levar. Beleza! 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 Paralho! 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 Vamos caminar! Vamos caminar! Vamos caminar! Vamos com a pirata, vamos com a pirata Vamos com a lío Pega lío Vamos com a 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 pirata Vamos com a tua Vamos com a pirata Vamos com a pirata Vamos ficar pirado! Vamos ficar pirado! Vamos, 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 vamos! Vão cá para! Onde está? Onde está? Onde está? Vamos, vamos lá! Vamos lá! Liber o disto Onde está tocando? Onde está? Onde está? Paca-naca! Paca-naca! Onde está pirado? Está parado! Está patado! Onde foi? Onde é brado? Lire de erra! Que 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 que!! Piscu! 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 Op transfer! Op saco! Piscu! 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 Putem uma rez... Posca Reg kızım? Ah, porque não fiquei! Vamos ao ventre! Esse não fiquei! Esse não fiquei! Apaga, apaga! Tore bem, aturaíe! Para quê? Para quê quitar? Não tem uma guitarra! Uhu! Onde está o Espanhol? Onde o Espanhol? Onde está o canaço? Onde está o canaço? Onde está o galês? Onde está o Balato? Onde está o Balato? Onde está o Balato?? Ah, não tem que olhar! Onde está o Balato? Onde está! Paaaaaa Si não perdemos... mais com ele paga, paga, paga pára espoinio pára espoinio wuuuuh espoinio pára né pára espoinio pára néi Não! Não, em Espanhol! Não, rapido! Não! Ah! 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 OUH 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 O Espere no rancor Pedrinho 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 Peraí não Caramba! Caramba! Parita! 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 Pá! Ei! Ficcazal! Tchê! 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 Pirato! Vocês estão com uma desgraça! Feio, brusque! a chão que vai ai a uma grande coisa si está marrado a mel não está o cânac um 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 Pagane! 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 AVAD- Parita! Chugugu! Muzico! Parita! 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 Oh! Parana! Parita! Parita! Hey! Hey! Qui 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 Qui? Qui 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 Qui? Qui 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 Oi! O que você está? O que você está? Está quieto! O que? O que? O que? Ninguém vai acabar com ela O que? O que? O que? O que? Vem cá, Piro, vem cá, Piro, vem cá. 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 Vem cá, Piro. Vem cá. Esse aqui tinha um creio. Vamos dar alguma ideia. Vamos dar pra cá. Tchau. Vem cá. Ah, isso é lindo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Sem fichar a guitarra! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 vamos lá, vamos aqui Ei! Não sei... Vamos? Ei! Que? Que me dá? Cá? 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 Cá, barata? Cá? Cá? Cá, barata? Cá, gorda! Tu vai volar pra viva o gord! Tu vai volar pra viva o gord! Ei! E aí? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Danke a jovem. O que Northe aí? Hey! Tengeliz! Pôr, le pit going. Tengeliz! Tengeliz! Por que alguma coisa do rating? Que quand? Que 1 ziz! Tocque-lês, ei! Tocque-lês! 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 Tocque-lês, ei! Tocque-lês, ei! Tocque-lês! Tocque-lês! Tocque-lês, ei! Tocque-lês, ei! Ei! Na, vós, mê, bão, cê, né, tem que tam para nadrôs, tê! Ah! Tocque-lês! 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 Oh, 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 oh! Tocque-lês! Ok! Tocque-lês! E aí 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 E aí